Ó, eu vou dizer, aqui no Todo Seu, promessa é dívida. Depois da apresentação da Fafi, que eu falei no nosso palco, eu não podia deixar de agradecer e saudar a presença dessa outra bonitinha, que foi tão homenageada e tão, enfim. E após interpretar várias minisséries na Globo, eu me lembro de JK, eu me lembro de Dalvi Erivelto, eu me lembro do papel de Judy Garland, que ela se consagrou como uma grande estrela dos musicais e ela é protagonista do Se Eu Fosse Você. E também está acompanhada do meu amado amigo, o maestro talentosíssimo Miguel Breamonte. Ela é muito bonitinha, não precisava nem cantar, mas enfim, ela achou que devia fazer isso. Está aqui, ó, Cláudia Neto. Sim, sou muito louco, por eu ser feliz, o mais louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou a Landeron. Se eles são famosos, A Landeron, o mais louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm três carros, eu posso voar, se eles rezam muito, eu já estou no céu. O mais louco é quem me diz, e não é feliz, Eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco, não vou me curar, já não sou o único, que encontrou a paz. O mais louco é quem me diz, e não é feliz, Eu sou feliz, eu sou feliz. Você está vendo? Engoli um protus. Que elogio. Não é? Não é ruim, mas... Tá bom, Claudinho. Obrigado por ter vindo, meu amor. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, de ser recebida por você. Olha, eu acho que é clichê, todo mundo deve falar isso, mas você era meu ídolo. Você com aquele cabelo, aquela franja loura. Do tamanho do seu. Eu era completamente apaixonada por você. Pô, meu Deus, não deixe de ser não, viu, Claudinha? Não, agora então, pessoalmente. Obrigado, amor. Ó, esse texto, na verdade, é um espetáculo que trabalha com as diferenças, né, dos gêneros, né? Tem alguma coisa que você destacaria nesse musical? Em relação a isso, né? Da diferença do sexo oposto, um com o outro. É, bom, a peça fala sobre isso, sobre relação humana, né? Sobre encontros e desencontros de casais e a importância de você se colocar no lugar do outro pra poder compreender melhor aquele universo, o masculino e o feminino. Às vezes é muito... Nós somos muito diferentes, né? O homem e a mulher. Ainda bem. Então, acho que os grandes conflitos vêm a partir disso e pode ser com um pouco de conhecimento, de compreensão do outro, pode ser, né, uma maravilha, né? Nós somos seres complementares. Exatamente. No nosso jantar, Claudinha, nós vamos falar muito sobre isso. Não, agora eu quero falar uma coisa. Fala, amor. Eu, amando você, eu nunca poderia imaginar que um dia você ia me convidar pra jantar. Ah, mas você tem programa pra logo mais? Então, agora. Miguelzinho, a Fafi e a Claudinha, elas estão nessa história muito bem acompanhadas por você. Obrigado. Muito bem. Esse maestro aqui, que é o talento em forma de... Ele tem... Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o... São neurônios que ele tem. São neurônios, né? Tá tudo isso no cérebro dele. Bem embaralhado. Bem embaralhado, né? Como é que você vê esses espetáculos musicais pelos quais nós temos paixão, eu sei, eu e você, com música ao vivo? O clima é outro, né? Ué, eu costumo dizer que é sangue na veia. Sim. Não é clássico. Né? Né? É... Você ter o músico instrumentista ao vivo é a emoção ao vivo. É outra. Mesmo que seja uma gravação, um espetáculo com uma gravação com músicos, é diferente. É o dia a dia, é a temperatura mais fria, é o sujeito que tá mais feliz aquele dia, que tá mais chateado. Enfim, é... É humano. Já que é um texto que fala de humanidades, nada melhor do que isso. Porque, olha, problema humano, só muda de endereço, viu? Pode ter certeza, né? Ó, a Claudinha e a Fafi estão em cartaz com o espetáculo Se Eu Fosse Você no Teatro Cetip. Vou dizer onde fica. Fica na rua Coropés, lá em Pinheiros. No Instituto Tomiotaque. É lindo, é, porque... Olha, eu vou dizer, o prédio é deslumbrante, o teatro é uma coisa... Eu conheci. Lindo, né? É lindo, é tudo lindo. É lindo, é lindo. O lugar é alto de Pinheiros. Eu falo Pinheiros, mas é alto de Pinheiros, é outra coisa. Lindo. Coropés, 88. Tem que dizer o número... Eu sei chegar lá, mas não sei que era 88, enfim. Só estão até o dia 14 de dezembro. Você deve correr, porque, olha, está muito com... Está demais de condicionado. E a Claudinha vai ficar também para o nosso... Está vendo? Fui. Para a nossa visão feminina. Ah, para, para. Miguelzinho, muito obrigado por ter vindo, irmão. Obrigado a você, querida. Vamos estar juntos, eu estou sabendo de coisas. Obrigado a essas duas divas. Obrigado, querido. Sucesso para você. Cada vez maior. Vamos estar juntos. Depois a gente fala disso. Já soube. Oh, meu Deus.